Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 18.1 do nosso curso. A gente vai fazer agora alguns exercícios sobre integração indefinida, as famosas antiderivadas, tá bom? E, de antemão, eu peguei o exercício mais fácil para a gente fazer, porque eu quero passar um outro conceito de integração indefinida, que é exatamente aplicar a integração usando a substituição de variáveis. É um novo conceito que a gente vai aprender logo em seguida. Então, quando cai exercício de integração indefinida, cai tudo junto, né? Porém, eu peguei todos os exercícios que a gente aprendeu até agora, pelo conceito que a gente aprendeu até agora, foram três exercícios que a gente aprendeu. Eu peguei essa parte que só cai, esses cálculos que a gente vai fazer mesmo, tá bom? E logo em seguida, na próxima aula, a gente aprende a outra parte de integração e faz usando a substituição de variáveis, né? Então, a gente vai aprender como se fosse um novo conceito, né? Para fazer uns cálculos quando é mais difícil, quando tem fração, mais ou menos isso, você vai entender logo na frente. Então, vamos fazer nosso exercíciozinho aqui, que são os exercícios mais simples de fazer, né? Aqui, ó, encontre as seguintes derivadas, né? Como a gente faz isso? A gente está familiarizado com isso, né? Aqui, x⁴ mais 5x³ menos 4x, dividido por x². Pessoal, antes de mais nada, antes de começar isso aqui, vamos relembrar como é que a gente faz a integração indefinida, né? A antiderivada. Eu comentei com vocês que derivada, note que eu estou falando de derivada, né? É quando a gente faz o processo de derivação. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui x³. Derivar é simplesmente pegar esse 3 e jogar para frente. Então, vai ficar aqui 3 vezes x, ou melhor, 3x. E no lugar do 3, fica o antecessor, que é 3 menos 1. Ou seja, 3x². Então, a derivada de x³ é a mesma coisa que 3x². E a antiderivada é justamente o processo oposto. Eu tenho uma derivada, por mais que apareça um f de x, alguma coisa assim, ou dx assim, eu tenho uma derivada, né? Eu tenho uma derivada e eu quero encontrar a minha função, pessoal. É justamente o contrário. Aqui eu tenho a função, x³. E eu apliquei a derivada, né? E agora eu tenho a derivada e quero encontrar a função. Será que funciona isso? Aqui eu sei que é a minha função. E aqui eu sei que é a minha derivada. Vamos aplicar a antiderivada, né? Ou seja, o processo de integração, né? Em cima de 3x², para ver se é verdade. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aplicar aqui agora. Como eu disse, a gente não aplica integração em constante. Então, a gente tira... Então, a gente tira essa constante de fora, né? Então, esse 3 aqui, ó... Eu vou até tirar ele fora aqui, pessoal. Para não precisar... Para poupar espaço aqui. Beleza. O que eu faço agora? Agora, eu só repito x², a gente sabe disso. E somo 1 ao expoente, certo? É sempre assim, né? E divido todo mundo por 2 mais 1. É justamente o expoente. Eu divido todo mundo pelo expoente, né? Então, eu vou ficar com essa carinha aqui, pessoal. Isso aqui é uma equaçãozinha simples de fazer. Vai ficar 3x³ dividido por 3. Bacana, né? Mais o c, não pode esquecer do czinho, pessoal. O c está em todas, certinho? Aqui, pessoal, esse 3 está aqui, ele volta de novo, né? Ele estava multiplicando. Agora, que eu apliquei a integração, ele pode voltar. Então, eu jogo ele lá no x³. Ó, 3x³. Ó, aqui está multiplicando e aqui está dividindo por 3. Então, isso aqui eu posso cortar os dois, né? x³. Então, a minha resposta é o quê? x³ mais c, né? Mais uma constante qualquer. O mais c está em todas, né? Note que realmente, ó, x³ é exatamente a função que a gente chegou. Então, o fato, né? Você viu que é bem recíproco. Eu tinha uma função, apliquei a derivada. Depois, eu apliquei a integração na derivada. E me chegou a esse resultado, que é x³, né? Que é justamente a função que eu comecei. Beleza? Vamos agora fazer o nosso exercício, né? Ou melhor, corrigi-lo. Eu espero que vocês tenham baixado o exercício, feito. Vamos aqui corrigir junto comigo aqui. Vamos lá. Pessoal, isso aqui está todo mundo dividido por x². Então, eu vou botar individualmente, né? Melhor, né? x⁴ dividido por x² mais 5x³ dividido por x² menos 4x dividido por x². Né? dx. Pronto, fiz uma outra carinha aqui. É a mesma coisa, né? São equivalentes. Aqui, ó. Aqui eu posso dividir, né? x⁴ dividido por x² dá x². É só subtrair os expoentes. Mais 5x³ dividido por x², só subtrair aqui. Vai dar 5x, né, pessoal? Show! Menos 4x dividido por x², eu corto o x aqui. Vai sobrar umzinho, né, pessoal? Porque cortou o x aqui e aqui é x². Vai ficar menos 4 e um x embaixo, né? Que o x embaixo vai continuar. Show de bola! Olha, então, já tenho aqui a minha carinha nova, né? Então, pessoal, aqui eu vou aplicar a integração em cada um deles, né? Separadamente. Então, como que vai ficar a integração? Ó, vamos fazer bem aqui desse lado. A integração de x², né? dx, aquela coisa toda. Vai ficar como isso aqui. Eu vou repetir o x², show! Vou somar 1 ao expoente, show! E vou dividir pelo valor do expoente, 2 mais 1, tá bom? Então, vou botar 2 mais 1. Poderia fazer direto, vocês podem fazer direto, pessoal. Precisa ficar fazendo essa volta toda, não. Vocês podem já botar o 3 lá em cima, o 3 embaixo, ficar tudo bonitinho. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar exatamente x³ dividido por 3. Pronto! Encontrei a minha antiderivada. Agora, a gente vai aplicar no 5. Vamos lá, antiderivada de 5x. Pessoal, em constante, eu não aplico antiderivada, né? Então, eu tiro esse 5 daqui e boto ele fora. Eu não aplico antiderivada em constante. Então, aqui vai ficar o x. Repito o x. O x tem sempre umzinho em cima. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, né? 1 porque já estava e mais 1 porque eu sempre somo. Embaixo, a mesma coisa, pessoal. 1 mais 1. Certo? Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar exatamente x² dividido por 2. Então, essa aqui é a minha antiderivada de 5x, né? Ah, e detalhe, pessoal. O 5 vem aqui multiplicando e outro detalhe, né? O 5 vem aqui multiplicando. Esquecemos do mais c. Não pode esquecer do mais c. Mais c e mais c. Eu vou botar um índice aqui. Índice 1 e índice 2. Só para a gente saber quem é o c de quem, tá? Mas isso aqui não significa nada, pessoal. Só para a gente saber de qual função que é o c. Beleza. Show de bola. Vamos aplicar agora a integração, né? Ou a antiderivada de menos 4 dividido por x. Show. Pessoal, x está aí embaixo. x pode subir, não pode? Vai ficar com o expoente negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa, dx. É a mesma coisa que menos 4x elevado a menos 1. Né? Isso aqui, pessoal, vai me trazer um probleminha. Tá? Isso aqui é até interessante a gente comentar sobre isso. Porque é um processo simples. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Esse menos 4 vai sair, óbvio, né? E eu só vou fazer a antiderivada de x a menos 1. Lá em cima, pessoal, ó. A antiderivada de x a menos 1 é a mesma coisa que x a menos 1 mais 1. Tá? Aqui em cima está o quê? Isso aqui vai dar x a zero, que é 1. Beleza. Só que embaixo me gera um problema. Por quê? Porque vai ficar menos 1 mais 1. Olha o problema aqui, ó. Zero no denominador. Isso acontece. Isso acontece. Então, pessoal, quando isso acontecer, note que isso aconteceu com quem? Foi com menos 4? Não. Eu nem aplico o antiderivado em menos 4. Posso ter uma ideia. Isso aconteceu o quê? Com x a menos 1. Justamente porque ele subiu e virou menos 1. Quando isso acontece, pessoal, como aqui é 4 dividido por x, eu vou botar ln de x. Esse x a menos 1 vai me tornar um zero no denominador. E isso não pode. Então, vai ficar o quê aqui? Menos 4. Esse x a menos 1 vai ficar ln de x. ln de x, pessoal, é logaritmo natural de x. A princípio, a gente vai falar sobre logaritmo natural um pouquinho mais à frente, mas a princípio, logaritmo natural é quando ocorre um absurdo. Como, por exemplo, aqui vai ficar mais infinito, né? Seria... Ia ficar um positivo, né? x a zero lá em cima, pessoal. x elevado a zero é 1 positivo. Vou apagar aqui. Vou botar 1 positivo. Isso me daria quanto? Me daria mais infinito. ln de x é a mesma coisa que o logaritmo natural de x, ou seja, um número muito grande que a gente não sabe qual é. Então, a gente aplica desse jeito. ln de x, tá bom? Então, quando chegar a mais infinito, ln de x. Show de bom. Não é de x é menos 1, pessoal. A gente pega o bruto, né? O bruto lá de baixo, lá, o xzinho. Aqui, o menos 4 volta, né, pessoal? Esse menos 4 volta de novo, multiplicando. Vai ficar menos 4 ln de x, né? Mais c. Vou botar um c com índice 3 para a gente identificar de onde veio esse c. Então, pessoal, esse ln não tem mistério. Bateu zero, deu infinito, você bota ln de x, tá bom? Não bota infinito, não. Então, pessoal, eu tenho aqui minha resposta. Olha que bacana. Ficou o quê aqui? A minha resposta aqui do outro lado, ó. A integração de x² é x³ dividido por 3. Então, vai ficar x³ dividido por 3. Show de bola. Mais c1. Eu não vou botar c1, tá bom, pessoal? Vou botar só o c no final e fica tudo certo. Porque c1 mais c2 mais c3 dá c, né? Por assim dizer. Porque isso aqui é padrão. Você só bota aqui c e está certinho. 5x² dividido por 2, né? Que é a antiderivada de 5x. Então, vai ficar mais 5x² dividido por 2. E aqui embaixo, ó. Menos 4 logaritmo natural de x. Isso porque deu infinito, né? Mais c, pessoal. Agora eu não boto c com índice nenhum. Note que agora é o c puro, justamente para definir essa minha equaçãozinha aqui. Pessoal, isso aqui a gente pode fazer o MMC, né? Por quê? Porque aqui tá, ó. Aqui eu posso dividir. Aqui tem um embaixo, né? Faço o MMC disso aqui para saber qual é o resultado. Então, eu vou limpar aqui desse lado para a gente fazer o MMC. Na verdade, eu vou botar aqui em cima aqui, ó. Fica melhor. Então, o MMC vai ser de quê? De 3 e 2, né? Para quem não sabe fazer MMC, vou botar o 3 e o 2 aqui, né? Vou dividir a princípio pelo 2. Vai ficar 1, né? O 3 eu repito. Agora, eu vou dividir pelo 3. Vai ficar 1, 1. Cheguei no meu finalzinho, né? Aqui eu faço, então, a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, o meu MMC é 6. Então, pessoal, o MMC é 6. Eu vou ficar tudo bonitinho aqui, ó. Vou botar o 6 aqui embaixo para a gente fazer aqui em cima. Minha resposta vai ficar aqui em cima. Detalhe, pessoal. Não faça MMC com C, tá? O C aqui tem um zinho embaixo. Não, esquece isso. Isso aqui é uma constante, um número qualquer. A gente não trabalha com esse número, não. Tá bom? Show de bola. 6 dividido por 3, pessoal, aqui embaixo. Vai ficar 6 aqui, dividido por 6 aqui, dividido por 6 aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x³ dá 2x³. mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5x² dá 15x². 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes menos 4 dá menos 24. O quê? Ln de x. E tudo isso, bonitinho, mais C fica aqui fora totalmente, porque C aqui é uma constante qualquer que eu não sei quem é. E essa é a minha resposta, pessoal. Chegamos à nossa resposta aqui. Tá bom? Então, a gente aprendeu até um conceito novo, que quando zera o denominador, ao invés de a gente botar mais infinito, agora a gente bota Ln de x, certo? No caso, Ln de x, porque foi o x que zerou o denominador. Então, essa aqui é a minha resposta. Espero que esteja tudo certinho aí. Vamos para o nosso próximo exercício agora. Aqui, pessoal, integração de 1 menos x vezes raiz quadrada de x. Então, isso aqui... Pessoal, 1 menos x vezes raiz quadrada. O primeiro passo que eu vou fazer é tirar essa raiz quadrada, né? deixar ela em forma de expoente com fração. Vai ficar como? Vai ficar 1 menos x vezes x. Olha o detalhe. Aqui tem um umzinho em cima do x, então, umzinho está na sombra, ele vai para o sol. É x², né? O 2 está fora lá, está no sol. Então, os 2 vão para a sombra aqui debaixo da fração. Então, vai ficar 1 menos x vezes x elevado a 1 meio. Então, multiplico aqui, é uma multiplicação fácil, né? x elevado a 1 meio vezes 1 é x elevado a 1 meio, pessoal, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. x elevado a 1 meio. Por que? x elevado a 1 meio vezes 1 é x elevado a 1 meio, né? Show de bola. menos, agora, a multiplicação de x com x, né? Pessoal, não vai botar aqui é 2x ou x², né? Aqui nós temos o famoso 1 meio. O que acontece aqui, pessoal? Quando eu multiplico um x com o outro, eu somo os seus expoentes. Como aqui a multiplicação 1, aqui 1 é 1, porque tem umzinho aqui, e o outro é 1 meio, eu somo isso aqui. 1 com 1 meio, só você fazer a soma, vai tirar o MMC, né? 1 mais 1 meio, que é igual a 2, o MMC, só tem ele, né? 2 por 1, 2, vezes 1, 2. 2 por 2, 1, vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 3 meio. Então, isso aqui vai me dar x elevado a 3 meio. Por favor, não vai botar 2x, não vai botar x². Note que nós estamos aqui multiplicando 1x com metade de 1x, né, pessoal? Então, esse é o detalhe. Então, pessoal, minha resposta é 3x elevado a 3 meio. Então, fazendo aqui embaixo, bonitinho, é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Vou fazer direto, pessoal. Mais 1, eu somo uma unidade em cima, e embaixo eu faço a mesma coisa, 1 meio mais 1. A gente fez 1 meio mais 1. Quanto dá 1 meio mais 1? Eu sei que dá 3 meio, né? Então, aqui vai ficar x elevado a 3 meio dividido por 3 meio. Agora, pessoal, vou fazer a antiderivada de x elevado a 3 meio. Então, a antiderivada, a integração de x elevado a 3 meio, já vou fazer direto, é a mesma coisa que x elevado a 3 meio mais 1, né, e dividido por 3 meio mais 1 também. Então, vou fazer a soma de 3 meio mais 1 para ver o quanto dá. 3 meio mais 1. MMC dá 2. 2 por 2, 1. Vezes 3 dá 3. 2 por 1, 2. Vezes 1 dá 2. Então, isso aqui vai me dar 5 meio. Então, aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar x elevado a 5 meio dividido por 5 meio. Então, deixa eu limpar aqui. Eu já posso botar isso aqui embaixo, pessoal. Fazendo meus cálculos todos, aqui eu tenho a antiderivada de x elevado a 1 meio. E aqui eu vou botar logo, né, vou botar até um s, um grandão aqui, tipo um s, um fzinho, uma cobrinha, menos, quer, x elevado a 5 meio dividido por 5 meio. Está aqui bonitinho. Então, pessoal, aqui eu não preciso trabalhar com esse x. Note que aqui está subtraindo, né? Se eu estivesse multiplicando, eu poderia até somar esse expoente, mas não está, está subtraindo. Então, isso, não vamos mexer com isso. Porém, aqui tem um negócio interessante, quando a gente tem uma divisão por fração, pessoal, a gente pode multiplicar. Então, isso aqui é até uma dica de um cálculo que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente sabe muito bem aqui, vou dar até um exemplo bacana aqui. 1, 2, dividido por 3, 4. A gente faz o quê? A gente pega esse 3, 4, bota ele ao contrário. Só que aqui o 3 está em cima, eu boto o 3 embaixo. Vai ficar o 3 embaixo. Na multiplicação. Então, isso vai me dar 4. 2 vezes 3, 6. Aqui dá para dividir por 2, eu sei, né? Tem aquela coisa de simplificar. Mas, viu o que aconteceu? Então, eu posso elevar... Olha só que bacana. Eu posso botar esse 2 para cima. Aqui como se tivesse 1, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui primeiro, do lado de cá. Aqui como se tivesse 1, né? Esse 2, ele parte para cima, multiplicando o x elevado a 3,5. Beleza? Então, vai ficar 2 vezes x elevado a 3,5. E o 2. E o 3, ele vai multiplicar o 1 embaixo. 3 vezes 1 é 3. Então, isso aqui vai ficar assim, desse jeito. 3. Lembra que uma fração dividida por outra fração me dá outra fração, né? Está aqui. Eu só simplifiquei os cálculos, né, pessoal? Vocês podem fazer isso no papelzinho, tudo bonitinho, se vocês tiverem dificuldade com isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Nota que eu faço separadamente. Uma coisa não tem nada a ver com... Um cálculo não tem nada a ver com o outro, né? Eu faço esse cálculo aqui e faço esse cálculo desse lado aqui, né? Eu faço aqui e faço aqui também. Olha só. Esse 2, a mesma coisa foi isso aqui, ó. 2, 5 vezes. Pronto, é exatamente isso. 2, o 2 está embaixo, vai para ser eu multiplicando o x. Então, aqui vai ficar 2x elevado a 5,5. Dividido, 5 vezes 1, que aqui embaixo do x tem um 1zinho, dá 5. A minha resposta aqui, ó. Só faltando uma coisinha, que é o mais C. Show. Essa é a minha resposta. Trabalheira para a gente chegar aqui, né? Tem mais cálculo do que teoria, na verdade. Então, aqui, ó. Ó, bonitinho, está aqui. A minha antiderivada disso aqui, dessa letra A aqui, é isso tudo aí. Não esqueça do mais C, pessoal. Não esqueça do mais C. Quando você vê uma equação, você já escreve lá em cima, não esquecer do mais C. Tá bom? Porque aí você já olha ali e fala, não pode esquecer, não. Bota o mais C lá. Então, essa é a minha resposta. Vamos para o próximo agora? Olha lá. Vamos para a letra aqui para o próximo. Bonitinho. É muito parecido com aquela que a gente fez, né, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui bonitinho. Parecida, mas não é a mesma, hein? Olha lá. Então, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que a antiderivada de x³ dividido por x² mais 5x² dividido por x² menos 4 dividido por x². É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa isso aqui. Então, isso aqui dá para dividir, né? É só subtrair uma unidade e vai ficar só o x sozinho. Deixa eu botar mais em cima aqui para a gente ter mais espaço. x sozinho. Aqui eu corto e vai ficar o 5 sozinho, né? Mais 5. E aqui vai ficar isso aqui mesmo, pessoal. Menos 4, né? Dividido por x². Menos 4 dividido por x². Aqui a gente aprendeu, a gente já simplificou isso aqui. A gente vai fazer o quê? Aplicar a integração, né? A antiderivada em cada um aqui, que é muito simples, né? Vamos aplicar primeiro no x. Então, vai ficar a antiderivada de x, né? Aqui, como se tivesse umzinho em cima, eu vou fazer direto, pessoal. A gente faz uma... A gente soma uma unidade em cima e divide por 1 mais 1, né? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar x² dividido por 2 mais c. Vou botar c1 aqui para a gente identificar que o c faz parte desse cálculo aqui, tá bom? Vamos fazer agora pelo 5. Eu não posso fazer derivada de constante. Sabe disso. Então, se eu tirar esse 5 aqui, vai ficar sem ninguém aqui. Então, eu vou criar uma fantasia aqui, vou criar uma coisa, que é o quê? Pessoal, 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. É verdade, Alexandre. 5 vezes 1 dá 5. É a mesma coisa, é igualzinho. E 5 vezes 1 e 5 também, é a mesma coisa que 5 vezes x⁰. Por quê? Porque x⁰ é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa. É verdade, Alexandre. Isso aqui é a mesma coisa. Então, eu vou botar aqui que isso aqui é 5 vezes x⁰. Mas por que isso? Porque isso vai dar 5. Simples. Então, agora, para não deixar ninguém sozinho aqui, que eu ia tirar o 5 daqui e ia ficar sem nada aqui. Agora, eu já posso tirar o 5 daqui e deixar o x⁰. para poupar espaço, pessoal, vou jogar o 5 logo. 5. 5, integração de x⁰. Aqui eu somo uma unidade aqui em cima. É assim que a gente aplica a integração. Aqui vai ficar 0 mais 1. Isso vai me restar o quê? Vai me restar x com 1 embaixo. Todo x tem 1. Todo número tem 1 embaixo. elevado a 1. Todo número é elevado a 1. E é isso, pessoal. O 5 volta para cá multiplicando, multiplicando aqui. E mais c². O c² aqui, o índice 2, só para identificar que faz parte do 5. Simples, né? Vamos fazer agora com menos 4 dividido por x². Eu subo esse x². Eu já vou subir aqui para economizar cálculo. O x² sobe multiplicando, sendo que vai ficar aqui menos 2, né, pessoal? Porque o seu expoente sobe negativo. A gente está ciente disso. Não posso fazer integração de constante. Tiro esse 4 daqui. Então, vaso com ele daqui, ó. Boto ele para fora. Show. Vou fazer a minha antiderivada agora em x⁻². Então, vai ficar x⁻² mais 1. A gente sabe disso. Sempre soma uma unidade. Aqui embaixo vai ficar menos 2 mais 1, que eu repito, né, o que está lá em cima no expoente. Isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar x⁻¹, né? Isso menos 1 embaixo. E o menos 4 vem para cá também. Ó, bonitinho. O menos 4 estava multiplicando, voltou para o lado de novo, multiplicando, né? Isso mais c. Pessoal, antes de botar mais c aqui, eu quero fazer um outro cálculo aqui. Note uma coisa. menos 4x, né, elevado a menos 1. Vamos esquecer esse x⁻¹. Esquece x⁻¹. Não interessa se ele é elevado a menos 1 ou não para a gente agora. Menos 1 vezes quanto dá menos 4? Alexandre, menos 1 vezes 4 positivo, troca o sinal do 4, ele fica menos 4. Isso aqui, menos 4x⁻¹ dividido por menos 1, é a mesma coisa que 4x⁻¹. Então, aqui, ó, 4x⁻¹. Note que esse x eu posso descer, né? Depois ainda. Então, vai ficar 4 dividido por x mais c. Então, isso aqui é o finalzinho da minha resposta, né? c3, né? Que é o índice 3. Então, pessoal, espero que tenha entendido. Então, isso aqui são cálculos normais que a gente sempre faz, né? De descer, de subir, né? Esse menos 1 vezes o número positivo dá número negativo, né? A gente sabe disso. Então, eu só reescrevi aqui sem um sinal de negativo, né? O x menos 1 eu passei para baixo para o meu expoente ficar positivo. E aqui, o c3 de todo mundo a gente bota normal, né? Então, pessoal, isso aqui é a minha resposta. Agora é só fazer a substituição, né? Então, isso aqui vai me resultar o quê? Vai me resultar exatamente, ó, lá em cima, x², né? x ao... Vou botar o amarelo aqui para a gente saber. Ó, x² dividido, né? Por 2, show. Mais, né? Mais c1, não preciso botar o c1 agora. Mais 5x, né? Mais 4, que o 4 mudou lá, mais 4 dividido por... x. Mais c. Então, pessoal, essa aqui é a minha resposta. Então, pessoal, x² dividido por 2 mais 5x mais 4 dividido por x mais c. Essa é a minha antiderivada dessa equaçãozinha aqui. Bom, então, aqui, note que, ah, Alexandre, pode tirar o mc? Pode, né? A gente vai dar uma trabalheira, vai dar uns cálculos meio malucos. Se os dois aqui fossem números, mas só que aqui é um x, né? Você poderia tirar o mc, e ficaria legal, mas com esse x aqui não vai ficar legal, não. Então, esquece a mc aí. Vai deixar dessa maneira, tá? Show de bola. Tá certinho. Então, pessoal, chegamos ao fim, né? Nossa aula exercício aqui. Eu peço a vocês que assistam a próxima aula, que vai pegar o mesmo conceito, só que alguns cálculos exigem uma manipulação de variáveis, né? E essa manipulação de variáveis, que a gente vai aprender logo em seguida, mais exercícios de antiderivadas, né? Com essa manipulação de variáveis, pra gente acabar e pegar esse conceito de integração indefinida, né? Que são as antiderivadas. Vejo vocês aí na nossa próxima aula, que a gente aprender o mesmo conceito, né? Integração indefinida, ou seja, antiderivadas, porém, com manipulações variáveis. Tá bom? Então, vejo vocês lá. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. E eu peço a vocês que nos ajude, como? Se inscrevendo. É isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que isso vai ajudar muito a gente a produzir novas videoaulas, videoaulas mais bacanas, melhorar as videoaulas também, tá bom? Então, eu conto aí com sua inscrição. Se gostou, dá um curtir. Se não gostou, pode dar um descurtir. E você que já é um inscrito, o nosso sempre, muito obrigado. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueça não, se inscreve aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho